No canal aberto desta terça-feira, nós vamos saber quais as doenças de pele mais comuns no inverno. E no quadro nutrição, os nutrientes que podem melhorar nosso cérebro. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto, vai ao ar, no meio de 30 até 1h30 da tarde. Obrigado.